Busy G, Busy Voice Busy G, Busy Voice Desde menino a minha sinha está All the way up Páscoa, lancas, tudo anota, caçava All the way up Lembrando, tô viva, sou pisado, canto, está All the way up Rádio dentro de quarto, volume All the way up Carça lá baixo, minha pai pom-pom-pô All the way up Sempre em Rene, dentro, vaca, copo All the way up Está na minha grime, mente sempre é All the way up Já pra mim ser favorito, minha bebê All the way up All the way up Busy G, Busy Voice All the way up All the way up Busy G, Busy Voice Mie de onde que talenta tá odiado Rap está da flow, mas cata crepa gado Negra pra mó cuca, está prometida na mercado Está na hora, acorda, gosta, ensata, acorda, galo Futuro, casa, dredo, não tem que até jeito Se o rap cacera, a minha concha é outro jeito Não tem fio, nega esquerda, minha nega de peito Tá vivo e vivo da rua, pra uma estátia assim que é treto Liberta minha nega, vasco, jeri, cu jeri ni Back na minha trap, sem se guardar tudo o peni Medo tu desoujo, quinta e nem a volta a mim Tenta mantilou o pai esquerda, conta a mim Nunca se tapa fama, rap pra mim cata renada Estúdio muito caro, um santa grava na nossa casa Cata rap, beef, disser ali com a minha salada Jogo rap só fake, por isso a mim está na estrada Mantem flow negra aqui e nunca cata finda Eles cata curto e manda as cordas pra espindra Fazer cheio o jogo, esquiva o telefone e rinda Tanto negas corte pra morrer essa tachiba Tem medo e confiança, pão a confiança é casta mast Negas taba ali, depois fica cata o jasco Lembra-me que o flex, não passa mal demais Roço junto, come junto, compartilha o nosso padastro Na casa sova rata, rato com o bruxo beijo Estrada castanara, sou rato, estou de ouvir queijo Não toco realista, negas com desejo Estou ali pra quazeira e se atenta chutando a doejo Esca que eu te entreto, esse é só cara feio F*** tudo isso, fufu ali dentro do meio Não está mantendo o jogo, mata cabem dentro do meio Fazer o banho a bebi, tem a barriga cheia Não tem a conexão com o Kuzu Kibu Kri Manda endereço, um tipo santa neba, ué Su tenta roubar a negra, boca e já perder Lomba ué na tola, cada um chão se defender I don't give a f***, esse bobo kata give a f*** Vive gangsta, morre gangsta, God is gonna jog Entende tudo isso hard, yo, um crepol na blog Me sangue dinheirio, paneram, cansa stop, nah Paneram, cansa stop, nigga BGG, BGG, nigga Check on the Instagram and Snapchat, nigga F*** Facebook, me some Facebook s***, man So you already know, nigga Me started to do tropo, man, no love Real trap, nigga, this b***h, man BGG, busy voice 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 BGG, busy voice